É muito importante um festival como o Fartura, para todos nós brasileiros, onde valoriza a cultura popular de cada estado, os seus insumos e traz chefes do Brasil inteiro, para mostrar para esse mundão, entender o que o Brasil tem de maravilhoso, com suas cores, seus sabores, seus ritmos, seus aromas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto